É rapaziada, como vocês já podem ver aí né, tô aqui hoje de corola rapaziada, todo lacradão rapaziada, porque o que que vai acontecer no vídeo de hoje? Hoje rapaziada eu vou tá mudando o meu container de lugar, exatamente, como vocês sabem eu comprei um container e ele está aqui no Rebaixados Elite Brasil, escondido em uma casa né, e rapaziada eu descobri que tem ladrões invadindo esse container pra saber o que tem dentro, eu já falei o que tem dentro, tem um carro, mas eu não revelei qual carro é, fechou rapaziada? Então é o seguinte, o container tá logo aqui, então hoje eu vou tá pagando um caminhão rapaziada, pra tá tirando o container dessa casa aqui, pra tá escondendo em um terreno aqui na favela que eu comprei mano, tem pouco tempo rapaziada, tem um, dois meses, não me lembro, não lembro muito bem, tô até com esse corola aqui né mano, pra não me reconhecer né rapaziada, um corola lacrado no preto mano, todo all black né rapaziada? E o terreno fica logo aqui, e mano, eu vou mudar o container de lugar, tá ligado? Vou mano, fazer uma outra segurança pra ele, comprar mais cadeado mano, porque mano tá foda, todo dia tá indo uns lá, tão like, eu não fio meu rapaziada, mas quantas vezes eu já tá com aquelas arminhas de choque nesses lá mano, e mano não tá dando ó, eu comprei o meu terreno é esse daqui rapaziada ó, olha o meu terreno aqui ó, tô aqui ó com o Léo, rapaziada vou ter que sair aqui rapidinho do carro mano, bora ficar aqui de trás da perda ó, pra me explicar pra vocês, o terreno é aqui, então hoje eu vou pagar alguém pra vir rapaziada ó, pra trazer o container e ele vai ficar logo ali de baixo, então rapaziada, bora pegar o nosso corola aqui, bora tá indo lá embaixo, e assim que estiver tudo pronto com o container aqui, eu volto com vocês, pronto e o rapaziada mano, depois de muito tempo, o container chegou aqui no terreno mano, olha isso daí rapaziada ó, o container já está aqui ó, o container azul muito, só que eu até pensei rapaziada, empintar ele de outra cor, envelopar não sei, pra disfarçar né rapaziada, mas eu achei melhor não, então vou deixar por aqui por enquanto né, até a folha dar uma baixada, pra ver se eles não vão vir aqui né rapaziada, é porque que eu acho que eles tem muito pouco acesso né, e aí sim, então vamos esperar durante esse tempo assim, não invadir suave, eu deixei aí, e até o dia que eu vou mostrar o carro, fechou? E aí sim ó, já peguei o corola aqui de novo ó, já desci container e ficou lá, e aí sim ó, bota lá na casa pra ver como é que ficou o terreno vazio né rapaziada, porque mano, tem muito tempo que eu não vejo aquele terreno lá de casa, é vazio, lá de casa não né, aquela casa nem minha não é rapaziada, de um amigo meu, que eu deixo lá, porque lá no quintal de casa não tem tamanho né rapaziada, é mais logo logo, a gente vai tá lançando aí uma casa né rapaziada, Mano, a gente compra, compra carro, compra corola, compra um tanto de carro, mas não tem dinheiro pra comprar uma casa, é difícil a vida hein, e aí sim mano, bora ver aqui ó, bora entrar aqui ó, eita rapaziada ó, tá vazio aqui rapaziada, como vocês podem ver, não tem mais nenhum container aqui, e aí sim rapaziada, vou finalizando esse vídeo, porque se gostou desse vídeo, deixe muito like, se inscreve no canal, ative o sininho da notificação, que eu tô postando 3 a 2 vídeos por dia, fechou rapaziada, E aí sim, vamos que vamos, metinha de inscritos até 21 inscritos, até o final do ano, e aí sim rapaziada, agora eu vou dar uma curtidinha com corola aqui ó, no interior caramelo rapaziada, e aí sim, valeu, falou, fui, fui.